Galera, me perguntaram aqui como e quando spamar instituição, para quem tem alguma dúvida sobre o que é instituição, instituição é uma nova mecânica, não é tão nova assim na verdade é uma mecânica antiga que eles colocaram no lugar da antiga alternização e coisas desse tipo que existia, basicamente você tinha que pagar pontos monárquicos, por isso hoje em dia funciona um pouquinho diferente, eu não vou entrar em detalhes em cada uma das instituições, mas o ponto que você tem que entender, depende muito da parte que você iniciou o jogo, por exemplo, se você iniciou o jogo na Itália e a Renascença é a primeira instituição que nasce, e ela nasce em 1450, é o tempo que ela nasce, contudo ela nasce em uma região italiana, em algum grupo cultural italiano, então vamos supor o tempo que você tá jogando de Florença e essa instituição ela nasceu aqui em Nápoles, eventualmente ela vai se espalhar para você e você não necessariamente tem que comprar, tem que spamar ela, contudo se você tá jogando aqui na Índia por exemplo, cara até a Renascença espalhar para todo mundo, vim espalhando, vim espalhando, vim espalhando e chegar em você vai demorar horrores, tá? Então o que que você faz? Você compra, você paga pontos monárquicos por essa instituição. Como assim um ACA? Como que eu faço isso? Basicamente, você vai pegar uma de suas províncias e você vai, você vai desenvolver essa província a cada clique de desenvolvimento que você faz, você ganha uma certa porcentagem daquela instituição, instituição até que aquela província tenha abraçado, tenha aparecido isso aqui, embrace it naquela instituição. Uma vez que ela abraçou, as províncias ao redor vão começar a pegar isso automaticamente. O ponto é, quando você tem 10% do seu desenvolvimento total descontado autonomia, não vou entrar em detalhes como que a autonomia funciona, só quero que você saiba que é descontado autonomia, tá? Levando em consideração a autonomia, você tem 10% do seu total desenvolvimento, levando em consideração a autonomia, que tenha abraçado essa instituição, então você consegue pagar dinheiro, tá? Ducatos e abraçar na sua nação inteira. Por que que você faz isso? Porque isso vai diminuir a penalidade que você tem pra conquistar, pra pegar tecnologias, tá? Quando você não pegou uma certa instituição e essa penalidade de instituição ela chega a 50%, a cada instituição, não abraçado, você paga 50% a mais. Eu acho que é isso, galera, eu acho que é isso. Passado o tempo dela total, tá? Porque em 1450 ela dá SPAW e em 1500 dá SPAW na próxima, em 1550 dá SPAW na próxima, em 1600 dá SPAW na próxima. Então, se eu não abracei a renascença e chegou em 1500 e o colonialismo nasceu, eu tenho 50% a mais penalidade na minha tecnologia. É isso, a conta é essa, tá galera? Então, colonialismo, tá? De novo, depende do ponto que você tá no mapa. Geralmente, colonialismo nasce em Portugal ou em Castela, são as duas nações que dão SPAW. Então, se eu tô jogando aqui com Aragão, eu não preciso comprar essa instituição. Agora, se eu estou na região aqui da Índia, né? Eu provavelmente vou ter que comprar a instituição. Então, como que eu compro? Tenho que desenvolver uma província, o mesmo esquema, a mesma repercussão aqui, tá galera? Contudo, galera, existem várias instituições que você pode tentar dar SPAW. A renascença não tem como, porque ela só dá SPAW em cultura italiana. Mas o colonialismo, você somente tem que descobrir a América, tá? Uma vez que você tenha descoberto a América, tem outros detalhes aqui, que você pode colocar o mouse aqui e ver o que você precisa exatamente para dar SPAW nessa instituição. Mas se você descobrir a América, se você descobrir as Américas aqui, pode ser que o colonialismo nasça em você. E se ele nascer em você, você não precisa tomar, você não precisa perder tempo tentando comprar a instituição. E principalmente pontos monarca com isso, né? Printing Press é outra instituição que não tem como você comprar. Aliás, fazer ela dar SPAW, perdão, porque ela tem que dar SPAW na cultura germânica aqui, tá? Então, ela vai dar SPAW nessa região aqui. Se você está jogando próximo dela, não tem problema nenhum. Ela vai chegar rápido em você. Se você está jogando longe dela, você tem que comprar, tá? Agora, Global Trend, tem como você forçar com que ela nasça em você. Manufactures, tem como você forçar que ela nasça em você. Enlightenment, tem como você forçar que ela nasça em você. Industrialização, tem como você forçar que ela nasça em você. As mais preocupantes é Renascença e Printing Press, dependendo com o que você está jogando e com que proposta você está jogando. Você não vai colonizar. Se você não vai colonizar, você não vai explorar as Américas. Então, o colonialismo também é algum problema. É isso, galera. Simples assim. Essa instituição são as DLC ou não? É isso aí. É isso aí.